Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, ó, a vontade de morar nesse friozinho é bom demais, gente. Mas a vontade que dá uma preguiça, dá uma preguiça. Olha aí, ó, tudo em movimento, a gente aqui só na preguiça. Mas é segunda-feira, cara. Tanto o trabalho que eu tive, que eu pude, ó, acho que estão bonitos os ônibus aqui, ó. Vai assustamos aí, né? Todo o trabalho que eu tive, a oportunidade de folgar na segunda-feira, eu folgar. Porque eu não gosto de segunda-feira, eu sou igual o Gafford. Segunda-feira é um dia muito chato pra mim, é um dia da preguiça mesmo. Mais que domingo, hein? Aí tá um friozinho gostoso aqui, o pessoal caminhando todo capadinho. Mas tá um friozinho gostoso e a preguiça come, viu? É igual. E como hoje é um dia que a gente não tem compromisso nenhum mesmo, eu não sei se a gente vai ter, ó, o monociclo ali, ó. O cara tá passando na rua, ó, o monociclo. Eu não sei se a gente vai ter alguma atividade hoje, não. Talvez eu dê uma voltinha de bike mais tarde, só pra esticar as pernas. Vamos ver, vamos ver. É por isso que o cabra apanha e não sabe por quê, né? Feliz dia das mulheres, pessoal. Um dia é muito feliz. Na verdade, eu não gosto muito de dizer no dia é o de março, no dia das mulheres. Não, porque pra mim todo dia é o dia das mulheres. Todo dia a gente dá o dia das mulheres. Porque se não fosse elas, a gente tá era mal, viu? Lá em Caena, eu bebi era muito água da torneira, ó. Eu só bebi água da torneira lá em Caena. Acho até besteira comprar água. Até agora aqui eu não bebi água da torneira. Então, eu vou experimentar é o jeito. Toda a vida, né, Caena, eu vim ocupando água e ia só na água da torneira. Mas tava ruim dia aqui, ó. Vou deixar na janela pra gelar um pouquinho. Vamos ver se fica geladinho. A michela não, já tão agorando, nem que o bicho vai cair aqui. Deixei assim. Maravilha, se gela, né? Sim, minha filha, vai cair não. Tá deitadinho aqui, ó. Pronto, passou dois minutos. Nem caiu, tá 8 graus. Não gelou muito, não. Não gelou, não. Outro dia eu faço essa experiência. Foi um tempo muito curto. E não gelou, foi nada. Mas, água é boa. Olha, tá aí. Não é onde comprar água, não. É boa assim, aproveitar agora. Tá quentinha, mas tá boa. É, meu, eu acabei tendo que sair de casa. Vou descer o lixo. Vou mostrar pra vocês como é que a lixeira aqui. E vou ali comprar um lixo de lixo. Pra lanchar. Lá no meio de trás. O lixo é no menos um aqui. Olha aí. Menos um que também é o estacionamento também. Tem um vídeo meu com o Matinho. Ah, barulho esse. Tem um vídeo meu com o Matinho que a gente... Vindo aqui e ver. Tava lotado, tava horrível de lixo. Era muito lixo. Projeita a fogueira aqui. O lixeira passou. Aqui é a garagem da galera. Olha uma diferente aí. Esse ônibus é pra eu ficar mais longe aqui. Mas eu sinto é falta de... Qual que é a garagem aqui? Vamos lá. Eu sinto é falta de caminhar, hein. Eu passei o dia ontem em casa. Não saí nem pra abrir a porta. Nem pra descer o lixo. Dessa vez eu tô aqui em caminhamento. Eu sinto é falta, hein. Acho bacana. Só que ele deve passar um pouquinho longe. Tem que correr. Porque eu fiz seis e meia. Seis horas. E já são cinco e meia. Olha o ônibus aí. É, meu povo. Aqui eu toquei com ele às seis da tarde. Tá aqui a hora do rush. Olha, eu comprei um litro de leite e uma garrafa d'água. Uma garrafa dessa na Guiana custa entre 80, 75 a 1 euro. Depende de quem vai comprar, né. Aqui me custou 20 centavos. A mesma garrafa. 20 centímetros, né. E o leite 71 centavos. Lá o leite é... Eu comprava no Carrefour por 70. 74 eu comprava no Carrefour. Mas normalmente é 80, 85 centavos também. Aqui eu comprei 71. Bom dia, boa tarde, irmão. Hoje eu estou caminhando aqui pela vinda agora chamada Eduard Michelon. Pra quem não sabe, Michelon é aquela marca de pneu, daquele gordinho lá. E Eduard deve ter sido o criador, né. Aqui, ó. Como sempre, a educação francesa deixa a gente passar na faixa. Eu gosto de passar rápido. Pois é, Eduard. Aqui é onde tem a maior usina. Não sei se é a única, né. Mas sei que é a maior. De pneu da Michelin. A maioria do pessoal que vinha morar em Clermont-Ferron era pra trabalhar no Michelin. Agora não, tem de tudo. Mas aqui tem uma concentração muito grande em Clermont-Ferron e estudantes. Então a gente vê muito jovens por aqui. Olha aí, ó. Tem um bonequinho do Michelin ali atrás das alvas ali, ó. Olha aí o bichinho. Tem óbvio isso aqui, ó. Opa. Tem essa ponte aqui que eu já andei nela já. Uma vez eu desci aquela ponte ali, vim aqui e voltei tudinho. Porque estava tudo fechado. Então eu estava procurando o negócio do quadro de Mati. Engraçado, né. Depois que a gente conhece as ruas, a gente se perde um pouquinho menos. A minha irmã me perguntou como é que eu faço pra ficar filmando assim na rua sem ser roubado. Aqui deve ter os ladrões. Deve ter. Com certeza. Só que se ele quiser me roubar agora, dá certinho. Porque com essas luvas aqui, o negócio está escorregando na minha mão direto, sei lá. Só que se eu tirar a luva, vai gelar. Porque eu tenho um graça que eu tenho um fio na mão. Ó, pessoas tá beleza. Peito tá beleza. Pé tá beleza. Mas a mão gela mais que toda a parte do povo. Aí sim. A cara é que eu não sei, né. Que eu sou de chapéu, mas bom. Se ele puxar aqui, eu nem vejo. O tanque tá liso aqui na minha mão esse negócio. Olha aí quem tá aqui, rapaz. Aqui não sei o que é isso não. Eu não sei o que é mesmo. Parece um museu. Olha aí quem tá aqui, meu amigo. Fazer uma selfie com ele. Olha aí. Aí eu acho que é a usina. Tá vindo lá em cima lá. Dando ok. Dando like. Dê like aí também. Ali é a usina. Olha a igreja ali, ó. Eu antes. Vamos ver essa igreja, mano. Graças a Deus. Que coisa boa. Eu passei na vermelha e corri aqui. Aí deve ser a usina, né. Eu não sei. Vou ver se um dia eu posso agendar uma visita, alguma coisa. Não sei se é possível. E vou... Eu não sei o que é isso. E vou... Fazer uma visita à usina do Michelin. Deve ter alguma coisa assim. Vou ver. Mas eu acho que no confinamento é mais difícil. Olha aí. Se vocês verem o vídeo, quem foi, né. Tava felizão que eu tava achando o caminho de volta de boa. Sem me perder porcaria nenhuma. Olha aí onde eu tava Michelin. Eu tava lá do outro lado. Nas árvores. Eu não sei se aqui tem saída. Se eu tiver, eu acho que eu vou andar muito, né. Ó, aqui é muito cheio de sinal de tabaco aqui, ó. Muito, muito, muito. É como se fosse uma bodega, né. Vende jornal, vende cigarro, vende. Vende tudo aqui. Aqui tem bastante. O rapazinho aqui fazendo manual de bicicleta aqui. Ai, eu vou ter que subir. Eu vou ter que subir. Tá gravando entre o celular dele, hein. Eu vou ter que subir essas escadas aqui pra atravessar a rua lá em cima. Olha o que tá passando na televisão francesa nessa hora aqui. São quase nove horas da noite, ó. Não, são... É quase... Eu acho que... Nem sei o que horas tem. É cá pra isso aqui. Eu me lembro dos meus irmãos, ó. Marquinhos, o Bruno, o Glauber, que a gente foi procurar uma locadora, o que é lugar. A gente não sabia qual lugar. Vamos alugar esse negócio aqui chamado Madagascar. Vamos ver o que é. É essa doideira aqui. A gente passou a semana todinha, não me enrimeixo muito. Nossa, mano. Não me enrimeixo muito. Não me enrimeixo muito. A gente passou... Marcelo, tô indicando isso aí. Até hoje, cara. O dezembro não oferece, não. É muito massa. Eu vou assistir até o fim. Deixa eu continuar. Aí tá pronto. Beleza, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. O maior aparecimento no banheiro, né? Mas olha só essa luz aqui, ó. Olha, assistente. Caraca, meu irmão. Fazendo meus vlogzinhos aqui, viu? Porque fica bem iluminado, ó. Esse aqui é pra... É pra dele vlog de maquiagem, ó. Tá aqui no esperinho, né? Tudo aqui, beleza. Olha lá. Só queria mostrar isso mesmo, pessoal. Tá frio. Hoje eu acordei às sete da manhã. Não necessito acordar cedão, não, viu? Mas acordei às sete da manhã. Tava menos um. Agora não sei, não. Dei estar uns quatro, cinco agora. Mas tá frio. Por isso que eu tô dentro de casa, sou desse jeito. Mas é bom demais, meu filho. É bom demais. E eu tô... E tá chegando a primavera, aí eu e a Michelle, a gente tá com o nariz sangrando um pouquinho. Os caras tão comigo sangrando assim. A gente não sabe se é a casa do aquecedor que a gente não tem costume. Mas sei que a primavera tá chegando. Muita gente alérgica ao pólen, né? Vamos ver, vamos ver esse aí. E aí, que massa. Que galera chegando e a Michelle aqui vai bater foto. Vamos? Esse ombro aqui vai ficar mais alto. E aí, meu povo, são 15 para 7. Estamos aqui na rua Eduardo Michelin. O toque de recolher aqui é 6 da tarde. E nós estamos aqui 45 minutos. Pela primeira vez, eu acho, que estamos desobedecendo a lei do Clemão Ferrão. Estamos indo lá. Lá na frente, onde a gente tá. Eu descei a avenida todinha. Acho que demora uns 15 minutinhos de estar em casa. Aí se esconde da polícia. Fugindo da polícia. Estamos chegando. E pra quem não entendeu no histórico que eu fiz uma vez, ó. Da pizzaria, ó. O logotipo deles é o... O Leonardo... Como é que é? Dali, né? Como é que é? Como é o nome do cara, hein? É o... É o Leonardo da Vinci? Não. É o... Ah, lá, lá. Salvador Dali. Salvador Dali. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos indo agora para a escola da Luna. Era pra ter que conversar segunda-feira. Ninguém me mandou um e-mail. Aí eu liguei hoje e falei, e aí? Né? A minha tem que estudar, pô. Tá bom de férias já. Ela, não, vem hoje à tarde. Ué, tamo indo lá. O aluninho. Desde que eu tô saindo de casa, hein, aluninho? É, vai muito tempo. É o Matinho. Desde sexta-feira. Mas é desde sexta-feira que você tá mesmo saindo de casa. Hoje é quinta-feira, cara. Quase a semana de casa. O Matinho não quis vir, não. Então ele vai bater o resto dele. Mas isso não é de alugar, não. Isso aí comprado. Deu um vento doido aqui, de repente. Tem que tirar o chapéu. Não sei porquê. Olha a batera ali, ó. De repente. Deu certo com a aluninha. Ela começa segunda-feira. Oito e meia começa a aula dela. Tá tranquilo. Pessoal muito simpático. Muito atencioso. Professor da gente boa. Aí dá certo. Vai estudar de oito e meia até as onze e meia. De um e meia até as quatro horas. Só o meio. Agora o tempo tá fechado aqui. É o primeiro sentido. O tempo tão fechado assim. Tá até se obiscando? Tô assistindo as gotinhas aqui nas minhas costas? Não sei não, meu irmão. Não parece não, mas você já colocou uma velha dentro do carro, pai. Não é que eu não conheça, porque eu não sei ajudar as pessoas. Eu não sei, eu não sou mecânico, ela não quer corrigir o cara aqui. Eu sei, mas eu ajeito ao final, de vez em quando. Mas você viu o que é que deu, né? A gente tá ruim pra caramba. Mas é, não, não. Ele não tá sujando as noites, já tá ligado o carro. É um problema simples, ele não sei o que é tão bom. Ah, eu liguei a cana aqui só pra dizer que tá chovendo. Pela primeira vez a gente... Tá chovendo em quando? Duas semanas. Pois é, primeira vez que tá chovendo. Ó, os pinhos de chuva. Tá chovendo forte não, mas tá com aquele cheiro de mormaço de chuva. Tá cheio de novo. Olha esse carro estacionado aqui, ó. Adoro esse carro. Olha aí a RIS. Tá chovendo, mas tá com ele estacionado. A gente pegou, olhou pra traseira dele, ó. Ó o adesivo. Aí. Será que dá pra entender assim? Pra pessoa não ficar chateada com ela, já imaginar um pouco. Mas a pessoa bota adesivo de um burro no carro, né? Fica ver isso. Olha aí a chuva que a gente escapou, ó. E o vento, ó. Olha aí, ó. Ah, só queria mostrar pra vocês, a gente não quer abrir. Abre, Zé. Efe, efe. Outra boa, aí, ó. Ah, tá barulhada aqui dentro. Tá uma geladinha de salta aamba. A gente escapou, vê? A gente tava na rua. E aí, ó. Olha aí, choveu, ó, lá embaixo. Vixe. Olha o barulho. Ah, Michelle, a gente tá de jeito. É a montanha lá no fio, ó. Ai, não sei. É prédio... Ai, meu Deus. Não é do chão lá, mãe? É de moradia. Mas que faz pra baixo, mãe. Bom dia, boa tarde, boa noite. São oito horas da manhã. Tá seis graus, mais ou menos. Hoje é o primeiro dia que a Luminar vai pra aula. A gente tem que avisar, né, começar sexta-feira, segunda-feira. Mas outra pessoa bem, vai começar a lagoa hoje, pai. Amanhã, né, tá pronto. Tá aqui resolvido. Ó, o tempo tá fechado aqui, mas tá um solzão lá atrás, ó. Até bonito se ver, né, as montanhas. Tá fiozinho. Ela sai oito e meia... Ela entra oito e meia, sai oito e meia. E depois é um e meia, quase quatro. Então, é isso aqui. A gente vai dar devagarinho e chega lá em meia hora. Tá tranquilo. A gente chegou dez minutinhos aqui antes de não sentir ninguém. Agora tá cheio de meninos aí. Ela não faz pra entrar aí, ó. Essa novela se chama Amour, Glória e Bouté. Amor, Glória e Beleza. Quando eu cheguei aqui na... Quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei na guerra francesa, Eu aprendi muito francês nessa novela Que a gente assistia muito, eu e o Alexandre. Há mais de vinte e sete anos atrás Essa novela passava na televisão E tá passando até hoje. Agora eu acho que ela tá atualizada. Não sei se ela tá atualizada. A americana tem isso, né? Tem novela de vinte anos, tem o Dallas. Tem essas coisas que duram muitos anos. Essa aqui tem pelo menos vinte e sete anos, né? Que a gente assiste. Só não sei se é reprise ou... Tá atualizada já. Pessoal, vem buscar aluninha aqui no colégio dela. Na escola. Ela sai naquela porta verde ali. Uma coisa que a gente achou muito engraçado. Festa de bicicleta aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Essas bicicletinhas aqui estacionadas. Tem até patinete estacionado ali, ó. Os pais devem vir, né? Com eles. Eles vêm com o negócio deles. Aí deixa aqui estacionado. Mas essa aqui tá soltinha, ó. Não quis levar. Mas leva não. Que é de boa. Aí foi a recriação. Foi o que houve na recriação? Tá muito frio. Melhor que suar, né? Ela brincou. Sempre ficou sentada. É, até que eu venho aqui. Foi bom? Um pouquinho. Muito bem. Muito massa, muito massa. Primeiro dia de aula da aluninha. Foi muito bom. Aqui, ó. Comentar um negócio pra vocês. A Michelle... Ah, a Michelle. A aluna falou que... As alunas, as coleguinhas dela, tudo velho do Boazinha. Tudo... Tudo foi super simpática com ela. Tudo animado em conhecê-la. E... E aí... Uma coisa que eu falei já. Que aqui o pessoal é muito simpático. O Bolsonaro é puro que me assustou. O Bolsonaro é puro que é simpático. Trabalha com alegria. Ele explica as coisas direitinho. Articula bem. Falaram pra gente quando tinha vindo pra cá. Que aqui o pessoal era fechado. Antipático. Cria papo com ninguém. Não. Eles são muito discretos na vida pessoal dele. Na vida pessoal de Pazinha. Eles são muito discretos. Mas no... No... Comunicação, assim. Falar pra vocês as coisas. Eles são muito, muito, muito atenciosos. Muito simpáticos mesmo. E a Luna viu isso com as coleguinhas dela também. Não é que na Guiana era ruim não. Mas aqui é diferente. Realmente... O pessoal tá animado em falar com você. E eles são... Bem prestativos, sim. Tô muito feliz de estar aqui assim. É muito tranquilo. É. E assim também falaram também que ninguém entendeu quando eu falasse. Cara, dá meu sotaque. Até agora só uma pessoa. Que era um árabe que não entendeu quando eu falei Guiana. Uma Guiana francesa. Ele não entendeu, na verdade. Ele não sabe nem o que era. Porque o cara tá explicado pra ele o que era. Um português tava comigo. E... A diretora me pediu pra eu falar um pouco de repetir. Porque ela não entendeu o cara da máscara. Ela falou, não. A máscara tá meio abafada. Fala de novo, por favor. Olha aí, pessoal. Ontem a gente tava pegando chuva e esquema. Hoje pegamos chuva. Logo na hora que eu tô deixando a luz na escola. Tão pegando chuva mesmo. Chuva fraca, mas tão chuva. Tá chovendo aí, ó. Bom dia, batalha, boa noite. Fui deixar a pobela fora hoje. Pobela é lixo, pra quem não sabe, né? Eu tenho esse costume de falar pobela. Que na verdade, lixo é hordi, ó. Pobela é a lixeira. A gente tem medo de falar pobela. Tava seca, pô. Aqui tem 12 andares, né? Tem uma mala aqui, jogaram fora já. Olha aí, Amazon Prime, ó. Nunca vi uma caixa da Amazon Prime. Só no YouTube. Pois é. Pessoal, enche rápido aqui o lixeiro, né? Ali atrás também tá cheio, ó. É, são 12 andares aqui, né? 12 andares. Tem uns... Acho que tem uns 7 a 8 apartamentos por andar. É normal, né? Faz, ó. Aqui tá dos 200 e 16. E desse lado aqui. É dos 13, dos 27 e dos 13. Então, quer dizer, são... São 13 por andar. Pelo menos no segundo andar tem 13. Recalculando aqui, né? Não são 13 por andar, porque é dos 200 a 213. Eu não contei o zero, né? Então são 14 por andar. Pelo menos no segundo andar. Os outros moraram. Não dá aí. Eu subi num andar ali com o Matinho. Num décimo segundo. Também era o mesmo jeito, assim, o corredor, assim. Uma gente tem que ser 14 por andar. Tô no 12 andares. Você faz 12 vezes 14. Você faz 12 vezes 20. 20. Ó. 12 por andar. Não. 12 andares por 14 apartamentos. 168 apartamentos. Caraca, apartamentos pra caramba. O problema até é vazio, hein? Comparando com tanta gente que tem aqui. Não sei se tá tudo cheio, né? Que é mais estudante. Estudante, final de semana, vai pra casa dos pais, né? Olha a ladeira aqui. E olha essa ladeira aqui, ó. Vem esborrando que você vê esse negócio aqui. É, mano. Nossa, que é alto, pô. Não, indo aqui pro centro aqui rapidinho. E pra eu voltar lá pra casa. Olha aí o acolhinho. O que a minha filha fez aqui no... Primeira vez. Tá chuveiro. Olha que coisa mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se vai dar pra ver com essa cama. Tá vendo? O branquinho ali, ó. É neve, cara. Esse tempo todinho aqui. Passando nessa rua aqui. Aqui é do Eduardo Michelão. Eu não reparei, não olhei pra cima. Acho que tinha nuvem em cima, sei lá. Mas é neve lá, ó. Legal. Olha só, que legal. Vim comprar um negocinho aqui. Um café da manhã pra Michel. Deixa eu se ligar aqui. Foi um beijão. Muito bacana. Tem frente ao negócio da Michelão aqui, ó. Só que... Tá feio pra caramba. E eu vi que tem uma distração de bicicleta ali. Vamos lá. Vamos botar de bike. Lá vai quebrado com o nosso amigo Michelinho aí. O francês fala Michelão. Michelão. Nem Michelão. Nem Michelinho. É Michelão. Tá aí o Michelão. Não sei mais achar um bonequinho, não. Mas tá aí. Até que é as bikes. Vamos lá. Vou botar de bike pra casa. É bom que eu posso botar o... O negocinho aqui na cesta, ó. E de boa. Olha lá. Até mais tá. Todo canto teve esse carro aqui. Tô dando uma subida aqui. Mas nem que eu vou só... Só descida. Mas já tô morto aí. É igual. Tá aqui, ó. O pai dali tanto pra isso aqui. Que é de morango pra ela. Por que? Tu falou que foi cobrar pro meu aniversário? Não. Era pra ser café da manhã. Não era pra saber que era ser aniversário. Agora já sabem. Agora. Culpa sua. Era pra ser café da manhã. Esse aí, bom. É a primeira tartina que ela come aqui, não. É a França. De morango. É bom? Bom. Bom. Não é bom. Pronto. E outra coisa que eu quis agradar a ela foi fazer a barba. Quando eu quero agradar a Michelão, Eu faço a barba e corto o cabelo. Eu deixo o cabelo crescer. Porque aí quando eu arrasto a cabeça, ela fica com raiva de mim. Mas eu fiz a barba pra ela. Eu tava com medo do negócio dele. Aí eu fiz a barba pra ela também. E tem outra mudança também aqui. A mudança vai ser de novo. O canal na França com o Marco Macfory vai voltar pra ser M.Leitão. E eu fiz um outro canal chamado Marco Macfory. Que é o canal que vai ser começando a gente chegando aqui na França. Porque quando a gente chegou na França, vai ser uma outra vez. Vai ser outra coisa. E o canal do M.Leitão era muito misturado. Tinha de abro. Tinha de tudo lá dentro. Tinha falando de DVD. Falando de quadrinho. Tinha de tudo. Tem de tudo. Ainda tá lá, né? Eu vou tirar os vídeos que a gente chegando na França. Desse canal aí do M.Leitão. Que vai ser M.Leitão. Que tá na hora. Tá na França com o Marco Macfory. Vai ser M.Leitão. Vou mudar o nome de novo. E comecei o meu canal chamado Marco Fory. Que começa hoje a meu dia. Meu dia no Brasil. Aqui é quatro da tarde. Aí vai ser o Marco Macfory. Vai ser só os vlogs da França mesmo. Tipo, a gente passa na França. A gente passa na França. O canal do M.Leitão. Vai continuar. Vai continuar os... É, meu filho. Eu queria ter filho é assim mesmo. É só motivar a pessoa que não querem ter filho. Essas confusões de manhã cedo. Se bem que aqui já é meu dia, hein? E... Aí voltando. O assunto aqui. O do M.Leitão vai continuar tendo esses stories aqui. Eu vou botar lá. Os stories em pé. Vai ser no M.Leitão. Porque eu tava pensando. Eu boto os stories em pé no domingo. E tem um pouco de spoiler, né? De que vai acontecer, né? Porque quando eu tô gravando o vídeo. Eu faço uma historiazinha também. Do que eu tô fazendo. Tipo, vou deixar. Fui deixado na escola. Vocês viram aqui nos stories. Stories. E vai ter um vídeo sobre isso também. Só que se já ficar na Marco Macfory. Não vai ficar no canal do M.Leitão, não. Isso vai ficar na Calma. M.Leitão. Os stories. Os stories em pé. E os vídeos mesmo, sim. De vlog mesmo. Vai ser no Marco Macfory. Vai ficar lá. Então, pessoal. Se você curte o meu YouTube. Então, se inscreve no nosso canal também. Marco Macfory. Só procurar o que você achar.